A gente vai ter uma defesa do humor hétero agora, tipo, fãs do Tiro Lipa, o que que é? Qual o próximo protesto deles? Defender o Encrenca na Rede TV? Recebam com muitas palmas, recebam de volta o Bruno Mota, palmas pra ele! Aconteceu um negócio essa semana que me deixou assim, muito chateado enquanto comediante. Os caras invadiram o show de umas mulheres pra dizer que mulher não sabe fazer comédia. Se vocês não sabem, eu não quero dizer o nome, nem pra vocês verem o vídeo, não vou pôr trecho de vídeo, mas dois caras que são comediantes invadiram o show do Santinelli e Amigas pra dizer que mulher não sabe fazer comédia e tudo mais, e eles estavam fantasiados. Eles acharam que podiam fazer isso porque pagaram o ingresso, e eles estavam fantasiados, o que já é um, é, não sei que tipo de protesto é esse, ou se eles eram da carreta furacão, eu não sei. Vou protestar contra uma coisa que eu acredito. Tudo bem, mas você pegou a sua fantasia de Homem-Aranha? É, lógico. Claro, agora sim. E eles estavam lá, fantasiados. Assim, talvez, talvez, eu falando essas coisas aqui, eu seja cancelado pelas pessoas que gostam de humor, mas eu quero dizer que eu estou acostumado, eu fui um gay no armário 10 anos, indo no programa do Danilo Gentili. Então, assim, eles não achavam graça de mim lá, né? Porque eu fazia coisas que o público do Danilo Gentili não entende, são piadas inteligentes. E aí eles ficavam um pouco... O Danilo é muito inteligente, tá, gente? Eu sou amigo do Danilo há muitos anos, e ele disse que todo humor pode ser feito, então vamos ver se pode mesmo. Reafirmo, sou muito amigo do Danilo, o rão solo da comédia brasileira. O rão solo da comédia brasileira, exatamente. Mas pra você saber, eu estou acostumado, eu ia lá e... Ah, esse cara não tem graça. É lógico, vocês gostam de humor hétero, como é que eu vou ter graça? Não, gente, o que que é... Primeiro, o que que acontece? A gente vai ter uma defesa do humor hétero agora? Tipo, fãs do Tiro Lipa, o que que é? Qual o próximo protesto deles? Defender o Encrenca na RedeTV? Tipo, volta o Encrenca! Meu Deus do céu! Tipo, ai, pelo amor de Deus, quero chamar os outros de calabreiros. Esse humor hétero, né? Porque o princípio parece que é dizer que mulher não tem graça, e parece que vão shows de mulheres. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mulheres não têm os mesmos direitos na prática que os homens, tá? Assim, devia ter, todo mundo devia ter. Só pra vocês saberem, não tem isonomia real de trabalhos, porque não tem trabalho desde o começo. Negros também não, gays até então também não, a não ser que você finja. Enfim, como qualquer galã da Globo. Aí você tem as mesmas... Mas só pra vocês entenderem, né? O gay consegue fingir, a mulher não consegue fingir. E o negro não. Só o Maicon. Mano, vamos fazer essas piadas, porque... Enfim, tem o Vitíligo e tudo mais. Eu não quero fazer a mesma coisa que eles. Mas, talvez eu diga, era apenas um exemplo, não sei. Perdão, eu não escrevi nada disso, eu tô muito irritado. O que eu quero dizer é... O que eu quero dizer é... As mulheres fazem há menos tempo que homens brancos. Homens brancos fazem humor há muito tempo. Só homens brancos. Só homens brancos, às vezes até pintados de preto pra fazer homens pretos. Às vezes até homens héteros de peruca dizendo que são mulheres. Isso os homens fazem há muito, muito, muito tempo. Já até falei pro Barbixas, tipo, pega mal se serem três homens brancos em gêneros héteros. Mas é esse momento, assim. E eu comecei a deixar uma rola, assim, no mínimo. São meus amigos. Mas eu falei assim, ih, fica feio, hein? Sei lá o que vocês fazem aí. Então, assim, filmar a pessoa, dizer que show dela é ruim, né? As mulheres não têm o mesmo direito que os homens, então elas não fazem há tanto tempo. Então, ninguém é bom no começo. Ninguém é bom no começo. Eu tava lá no começo. As pessoas esquecem, porque eu tenho essa cara de jovem lindo. As pessoas perguntam, nossa, Bruno, como é que você ficou mais velho e mais bonito? Eu falei, fácil, eu sou gay. É assim que a gente faz, é assim que a gente faz. Vai ver seus amigos héteros bonitos do colégio. Tudo cagado. Se você não acha eles cagados, surpresa, você é hétero também. Eu, 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 de novo. Vale a mesma dica que eu dei pros Barbixas. Chupa uma rola. Vamos ser bi, no mínimo. Tá, e aí, assim, você não filma ninguém dizendo que é ruim, porque é no começo. E se a pessoa é ruim, azar, é melhor pra mim que sou bom, sabe? Não tem problema com isso, ficar invadindo o show dos outros, dizendo que é ruim. Meu Deus, quantos shows eu invadiria. Aliás, eu adoro comédia, adoro comédia mesmo. Eu adoro ver show ruim. Adoro, adoro. Adoro ver show ruim. Eu gosto de ver show bom, eu gosto de ver show ruim, eu gosto de ver show mais ou menos. Eu gosto de ver todos os shows, eu gosto de teatro, eu sou jurado de teatro. Você tem ideia de quantas peças ruins eu já vi na vida? Mas eu gosto de ver as pessoas se manifestando, sabe? Você não invade o show. Eu não tô dizendo o que você tem que fazer, que as pessoas estão chateadas, que tem um comediante dizendo assim, pras casas de comédia, não contratarem mais eles. Eu não quero dizer que cada um faz o jeito que faz. Se eu tivesse uma casa de comédia, se eu tivesse um festival hoje, eu não teria eles. Se tivesse algum festival mescalado, eu diria, eu não quero participar de um festival que compactua com esses valores. Você faz o que você quiser, eles fazem o que eles quiserem. O Léo Lins faz o que eles quiserem. Tendo dinheiro pros advogados, cada um faz o que quiser. Mas eu não faria, eu tenho essa questão comigo. Eu hoje tô num show incrível, que é o Gongada Drag. Incrível, já ouviu falar? Incrível, não é incrível? Muito obrigado. Obrigado. Incrível. Com drags, gays, humor LGBT, QI, APN, mas sim, eu tive que decorar. Reclamo um pouquinho, mas tive que decorar as letras. Porque eu não vou ficar reclamando, dizendo que no passado era melhor, que não tinha letra, mimimi, não. Isso é futuro, essa pessoa que tá me reclamar e fazer vídeo. Primeiro que é essa coisa do humor do algoritmo, né? Eles descobriram esse humor processável. Ai, fui processado. Ai, fui processado. Assim, daí que você foi processado? Sei lá. Pater Swift também é, e ninguém tá comprando. Enfim. Então, assim, a gente tem que mudar. Não ficar no passado, sabe? Mudou, o mundo mudou. E daí? Não pode mais fazer piada de bicha? Talvez não pudesse antes. Eu sou gay, eu tava lá, eu tava rindo. Ha, ha, ha. Mas você ria sim, porque senão eu era cancelado. Entendeu? Naquela época. Então, assim, mudou. Eu vou ficar... Eu tô pagando royalties pra quem usa. Eu tenho problemas com palavras agora. Ai, não pode falar índio, não pode falar esclarecer. Ai, eu vou ser preso. Ah, talvez vá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou trocar a palavra. Eu tô ganhando royalties da palavra. Eu quero que... Dane-se a palavra. Não tem nada a ver com isso. E assim, invadiu o show dos outros. Vestido de Capitão Pátria. Sabe quem é o Capitão Pátria? É o vilão da série. Tipo, eles assistiram errado. É o movimento Red Pill por causa do Matrix. Tipo, vocês viram os filmes errados, gente? Vocês falam que a dublagem brasileira no Brasil é ruim por causa disso? O problema tá na cabeça de vocês. A dublagem brasileira é ótima e vocês estão entendendo os filmes errados, gente. É isso. Obrigado. Boa noite. E aí, gente, eu tava editando um vídeo aqui e vi que era importante continuar um pouquinho o debate, porque é isso que eu quero pedir pra vocês falarem aqui nos comentários o que vocês pensam. Mas primeiro eu queria dizer, eu entendo que tem muitas questões misturadas nesse assunto. O primeiro é a liberdade de expressão. E eu defendo o direito de todo mundo se expressar e vou brigar pelo direito de você dizer que talvez eu não deveria existir. Tô dizendo no meu lugar de fala enquanto gay. Mas isso é liberdade, isso é a beleza da liberdade, da democracia. O ponto é que enquanto uma profissão, eu não acho que um profissional deva querer invalidar o trabalho de outro. Mas isso é como eu faço, não quero dizer como as pessoas devem fazer. Mas em termos de um grupo, uma comunidade, a gente não devia incentivar alguém que quer proibir o trabalho do outro, né? A dizer que alguém não deva fazer aquilo porque eu acredito que aquilo não é bom. Até porque comédia ruim existe, como eu falei, desde o primeiro momento no mundo. Imagina quando o primeiro grego fez comédia, o outro grego falou, a menor graça engraçada é arrancar os olhos quando você descobre que você tava comendo sua mãe. Eu acho que, de verdade, assim, se a gente fosse invadir o show de todo mundo, que é ruim. Porque eu dou aula de comédia e não dá pra ensinar alguém a ser engraçado. Eu posso ensinar alguém a construir uma piada. É uma coisa que eu posso ensinar. Porque o humor mesmo, comédia, riso, é muito subjetivo. E tem gente que vai rir de acidente, né? A gente fala isso, assim. Tem gente que vai rir de várias coisas. Então eu não consigo te dizer o que deveria ser engraçado ou não. Eu consigo dizer o que é uma piada ou não, né? O que tem o trabalho, a estrutura. E é isso que eu tento ensinar as pessoas a fazerem. E aí sim encontrar o ponto de vista delas, que pode ser engraçado ou não. Por isso eu não acredito, enquanto trabalhador, não enquanto libertário, pessoa da democracia, que você deva invadir o trabalho de um colega que faz a mesma coisa que você, porque você quer dizer que aquela pessoa não está fazendo aquilo direito. O que tem que falar pelo trabalho é o trabalho em si. E aí a gente debate também o algoritivismo, né? Que é essa descoberta de que aquilo vai gerar um movimento. Portanto, se eu tenho x mil pessoas no meu perfil, isso me permite fazer alguma coisa. E eu descobri que se eu instigo isso, né? Pro algoritmo, o dislike mostra tanto o seu perfil quanto o like, o que mostra muito a gente como sociedade. Então a pergunta é, mostra igual, mas você quer ir para o caminho do dislike ou do like? Então essa é a nossa reflexão. De novo, eu jamais diria para alguém como a pessoa deveria trabalhar. Mas eu posso dizer, e nesse momento como eu tenho um trabalho incrível, que é o algodada, que me ocupa, me sustenta e permite que outras pessoas também possam trabalhar, eu posso dizer, nesse lugar eu não quero estar. Como quem diz, eu não compactuo com esses valores. Se um governo cuja posição política eu não concordo, num sentido extremo, não de democracia, num sentido que caminha, por exemplo, para um golpe de Estado e o fascismo, me convida para uma posição, mesmo que louvável, mesmo que dela eu pudesse fazer um bom trabalho, eu aceito ou não aceito? Isso é, eu aceito ou não estar no organismo e eu não compactuo com aqueles valores. Essa é a pergunta, essa é a dúvida. Se inscreva no canal, responde. É importante a gente falar disso. Eu vejo que cada comediante também tem seu ponto de vista e respeito todos. Menos os fantasiados e o poliéster, eu acho. Acho que diminui muito o argumento. Eu vejo que cada comediante também tem seu ponto de vista.